O encontro de conscientização do autismo foi na sexta-feira à noite na Câmara de Vereadores. Abril é o mês de conscientização. A Organização das Nações Unidas, em 2008, estabeleceu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para ampliar o conhecimento sobre o tema. A causa é de todos, não é de um, não é de um governo, não é de nada, é de todos. A causa é geral e a gente quer que não fique só no dia 2 de abril essa luta, que essa luta seja contínua, que a gente vá adiante, que a gente continue sempre, porque é necessário e é preciso trazer essa conscientização para todos. A ação de conscientização do autismo pediu que o preconceito seja excluído, que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade da inclusão social para um mundo melhor para todos. Sofrem a família principalmente, porque a família que recebe o não, né, o não da sociedade, eu não, para eles é muito doído, porque as pessoas não têm entendimento com relação ao assunto autista, né. Até a mãe, quando recebe esse laudo, não sabe para onde que vai, o que fazer, né, enquanto nós temos mães que podem pagar suas terapias, as mães que não podem, como é que fazemos hoje, né. Durante o encontro, a neuropsicopedagoga Emily Krieger trouxe informações sobre o autismo e suas características. O atraso na fala, a dificuldade em olhar no olho, então eles têm muita dificuldade, eles até olham, mas eles, é um tempo menor, você vê que eles já olham e já desfocam, eles não têm tanta necessidade de interação social, então aquela criança que brinca mais sozinha, muitas vezes utilizam movimentos repetitivos para se acalmar, e a gente tem que pensar que não são só pequenos pontos, então, ah, o meu filho só não olha no olho, mas o resto ele faz tudo, ele interage com os amigos e tudo, não, isso é só um pontinho, entendeu? O autismo, ele engloba tudo isso, ele é a junção de vários sinais, mas esses são os principais sinais, se você viu que isso é muito recorrente, que ele não tem uma interação social, que a escola está falando que ele não quer ter amiguinhos, que ele gosta de ficar mais na dele, que não quer interagir, que muitas vezes não presta atenção quando é chamado, principalmente no chamar, a gente chama, eles não escutam, a gente acha que eles não escutam, então isso já é um alerta para você buscar um profissional. Ressaltou que é preciso uma parceria entre escola, família e sociedade. A gente tem que começar a repensar que muitas vezes ele está no seu momento, muitas vezes ele não precisa necessariamente estar dentro de tudo, englobado dentro de tudo, a gente também tem que respeitar as peculiaridades de cada criança, cada pessoa.